Vivenciar esse processo, participar disso ativamente, é uma coisa altamente educativa como cidadão. Não só aquele aprendizado acadêmico, que é fundamental, mas não é só isso. O exercício da cidadania e esses caras que querem mercantilizar tudo até o ensino, começam a entender que as pessoas têm espinha noção, têm coluna vertebral, são conscientes, que conhecem seus direitos e que vão pregar pelos direitos. Que não vai ficar barato, nesse tipo de coisa. Então, agora, finalizando, eu agradeço o convite do zero, estou disposto com vocês, tem meu telefone, meu e-mail, etc. Somos amigos no Facebook, agora também. E estou à disposição para o que possa ajudar, inclusive para mobilizar os professores. O registro aqui é o primeiro do Mundo Jato, não foi demitido de prestar solidariedade, da maior importância isso. O que você estava aqui? Está sendo gravada com uma trix, já vai botar você no Instagram. Eu posso cortar essa parte. Eu estou gravando, eu corto essa parte. Eu recebi vários telefonemas de professores que não estão na lista, dizendo que precisavam ver o que a gente vai junto, etc. Então, isso é um episódio altamente educativo para todo mundo, até para a Comatrix, até para ela. Sabia que não fica barato esse tipo de comportamento. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Obrigado.